Eu tô ingressada, tá? Porque eu tô com trombo no pulmão, eu tô doentinha, tá? Tô ingressada, mas queita a cabeça não que eu tô bem, tá bom? Eles estão fazendo eletro, já me deram heparina, eu tô no hospital ingressada, tá? Tô aqui, tô bem, tá bom? Pelo menos eles vão me curar, né? Meus bombones já fizeram, já puseram a heparina, tô aqui, mas eu tô bem pertinho de vocês todos. Ó, tô aqui. Eu vou ficar boa. Vou fazer vídeo pra vocês, né? Eu vou ficar boazinha. Tá vendo? Sabia que essa dor toda que eu sentia tinha algo. E essa dor toda... Aqui, me vai ser um eletro, essa maravilhosa aqui, essa maravilhosa enfermeira, e vou estar ingressada no hospital pra que me curem. assim que um beijo e um cheiro pra todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos lá. Que maravilha, enfermeira. Na outra vida, quero ouvir uma pedra. Não quero ouvir uma humana, não. Essa por aqui. Te vai tomar a atenção também? Vale. Estrela Smith também fica doentinha, hein? Ai, eu tenho que focar a manita ali, ó. Vale. E essa dor toda é... É um trombo. Um trombo no pulmão. Isso. Lembra de ficar boa. Tá vendo? Um trombo no pulmão. E eu não sabia. Agora eles vão ter que investigar tudo por quê, né? E não creio que é por causa dos hormônios, né? Não sei, né? Tudo é possível. Mas depois ele vai me dizer tudo. Nossa Senhora. Meu Deus. A dor era muito grande. Beijo no coração de vocês. 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 Obrigado.